E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vai ser um vlog do meu final de semana E se você quiser assistir, vem comigo Gente, resolvi gravar um vlog do meu final de semana Quase não faço vlog, né? Mas me deu vontade de fazer agora Porque amanhã vai ter a festa do aniversário da minha cunhada E hoje é sábado, no caso, dia 20 É... Quantos tem? Quatro e pouca E... Aquelas que não sabem a hora, né? Eu tô esperando meu namorado vir em buscar Porque eu vou lá pra casa deles Porque amanhã é aniversário da minha cunhada E hoje temos muita coisa pra fazer lá Então... Se você gosta desse tipo de vídeo Vlog, assim, de final de semana Assim, quando eu tiver coisa pra fazer Aí eu gravo Dá o like aqui embaixo Que aí eu vou saber se você gostou desse tipo de vídeo E vou trazer mais vídeos como esse pra vocês aqui no canal Deixe seu comentário Claro, se você gostar E se inscreve aqui no meu canal Também ativa as notificações Pra você receber tudo assim de primeira mão No seu celular, tá bom? Então eu vou começar a gravar hoje Arrumada aqui, ó Meu lookzinho Esperando meu namorado vir me buscar E aí eu vou mostrando as coisinhas que foram acontecendo no passar dos dias Vou tentar gravar até segunda-feira E aí na terça eu libero Gente, eu acabei de gravar essa maquiagem lá no meu Instagram Vou deixar meu Instagram passando aqui, inclusive Pra você ir lá me seguir Aí você aproveita e vai lá ver Vou deixar lá nos destaques Essa maquiagem aqui Bem simples Bem básica Só pra ir lá na casa do meu namorado Esse batom aqui É o Fúcsia Fúcsia Matte Da Avon Da linha Mark Tá? E o look tá assim, ó Uma blusinha Ela é de escoxa de fora Minha sainha Que minha prima me deu Ela é cintura alta Eu amo essa saia E a minha sandália Que é da Nova 16 Nossa parceira Daqui de São Gonçalo Nossa loja de calçados femininos Que é a minha nova parceira Vocês sabem, né? Eu amo as sandálias de lá E as sandálias de lá são super confortáveis Inclusive essa daqui eu já usei E mesmo sendo de salto Gente, vocês sabem, né? Que eu quase não uso salto Eu odeio usar salto Mas essa sandália aqui me conquistou Desde o primeiro momento que eu cheguei lá na loja E ela não me machucou Ela é super leve Muito maravilhosa E se você gostar Quiser saber mais sobre a Nova 16 Ela é uma loja daqui de São Gonçalo Fica lá na Nova Cidade Em Nova Cidade Na Praça de Nova Cidade E é uma loja física Fica lá no Shopping das Fábricas Tem tudo lá no meu Instagram Lá nos meus destaques tem Quando eu fui lá visitar a loja E quando eu ganhei esse recebido E é isso Mostrei um pouquinho do meu look aqui pra vocês De sábado, né? E vou continuar gravando Vou tentar gravar um pouco Quando eu estiver lá na casa do meu namorado Hoje temos que enrolar docinho Fazer algumas coisas Amanhã tem que fazer o painel de papel crepom Vou tentar gravar pra vocês Vou pedir pra alguém me gravar, né? Que eu vou estar fazendo o painel Porque Vou começar a cobrar Sério Todo mundo tá me pedindo pra fazer esse painel É super fácil Vou tentar pedir pra alguém pra me gravar Quando eu estiver fazendo amanhã E se vocês gostarem Depois eu posso fazer um vídeo Ensinando a fazer esse painel de papel crepom Porque Eu já fiz no aniversário Já fiz no aniversário da minha filhada Já fiz no chá de bebê da minha prima E é isso aí Amanhã eu vou fazer de novo O prato de pedreiro O prato de pedreiro Vamos rumo aos docinhos Acho que o confeito que eu vou colocar desse Vai ser esse aqui, ó Eu vou colocar ele também pro Para a coisa Eu vou colocar ele também pro Esse confeito também pro leite ninho É, meu filho Preparações pro aniversário da Barbara Estamos arrumando tudo aqui O som já tá aí, ó Estamos arrumando as mesmas aqui Eu vou colocar ele também pro Um jeito muito, 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 muito Diferente Mas não é assim Não é nada, gente Não é nada, gente Eu vou colocar ele também pro Eu vou colocar ele também pro Muitos anos de vida Parabéns pra você Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Vocês são ideias pro YouTube Muitas ideias, gente Muitas ideias Muitas ideias Muitos anos de vida Muitas ideias do mundo Muitos anos de vida Muitos anos de vida Olha a concentração delas É isso aí Final de festa Estamos como? Largada Várias comidas Sobrou muito doce Gente, muita coisa O dia todo comendo Espero que vocês tenham gostado desse vlog meio louco Mas foi de coração Porque foi o aniversário da minha cunhada Foi bem corrido E é isso aí Então foi esse, gente O vlog desse final de semana Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não deixem de clicar aqui no gostei E de comentar aqui embaixo o que vocês acharam Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Eu vou trazer mais vezes Quando eu tiver coisas pra fazer Assim, no final de semana Hoje já é segunda-feira Eu cheguei em casa agora Acabei de colocar comida pra minha cachorra E vou descansar um pouco, né? Vou comer alguma coisa Vou descansar um pouco Porque ontem foi bem corrido Lá no aniversário da minha cunhada Hoje é segunda-dia Vinte e dois Agora são meio de pouco Então eu vou terminar o vídeo por aqui Se inscreve no meu canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho Pra você receber todas as notificações Dos meus próximos vídeos E se você quiser Vou deixar meu Instagram passando aqui Me segue lá, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau